E aí, pessoal! Uma alegria, cara, você rimou aqui, vamos ver. Sabe, muita gente longe, muita gente barulheira, muito tempo pra estar aqui, cara, muito obrigado pelo carinho. A gente sente mesmo que você, principalmente. A gente sente mesmo que você, principalmente, muito tempo pra estar aqui, cara, muito tempo pra estar aqui, cara, muito tempo pra estar aqui. Não, eu não santo mais visão.